Vamos dar uma caminhada Denise? Vamos lá! Bom dia! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvério Kiste e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os nossos custos de viver aqui na Pova de Varsim. Nós já estamos há três meses por aqui, então já temos como passar um relato dos nossos custos. Aproveitando que estamos passeando, fazendo a nossa caminhada matinal, aqui no Parque Pova de Varsim, parque público tem aqui, maravilhoso. E aí vocês vão acompanhando algumas cenas, conhecendo esse parque. Muito lindo! É, e o primeiro custo que a gente vai falar é um custo que a gente acha muito importante fazer esse investimento, que na verdade não é um custo, é um investimento. É na datação da Denise, na verdade ela está ocupando uma piscina pública aqui da Pova de Varsim. Pública, mas assim, tem acesso a todo mundo, não precisa ser sócio. Tem que pagar uma mensalidade, um valor mensal, né Denise? Como é que é isso? Eles têm vários pacotes, aí eu escolho o que melhor lhe convém, oferece ginástica na academia, musculação, a própria infraestrutura da piscina, tem piscina térmica, piscina olímpica, e todas aquelas atividades como ginástica, hidrobike, hidroterapia, aí você vai vendo o que melhor lhe convém e como fazer esse pacote, né? Eu estou gostando muito, está sendo muito benéfico para mim. E quanto é que está pagando a Denise? Eu estou pagando 36 euros no mês. O segundo custo muito importante que nós temos é a parte de gás, energia e água. Então eu vou separar eles nesses três tópicos específicos. A questão do gás, a gente usa somente para aquecimento da água. E no gás, por enquanto, a gente está gastando esse valor aqui. Vou mostrar para vocês aqui na fatura quanto é que a gente está gastando de gás. Energia elétrica, que está junto na mesma fatura do gás. A gente está gastando esse valor que eu vou mostrar para vocês aqui, aqui dentro da nossa fatura. Então esse é o valor que nós estamos gastando de energia elétrica, tá? Lembrando que o nosso apartamento tem uma boa iluminação, né, Denise? A eficiência energética dele é A, então a gente não precisa quase usar luz durante o dia, né? Então é uma coisa boa, né? E outra coisa é a questão do aquecimento também, ele também é bem vedado. Vídeo duplo, aquelas coisas todas. O terceiro gasto é a água. E a água, nós estamos gastando em torno de 7 a 10 metros cúbicos. E aqui não é uma quantidade muito grande, a gente acaba não usando tanta água assim. A água vale muito mais para o banheiro, chuveiro, a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa. Então o que nós gastamos hoje é esse valor que eu vou mostrar para vocês aqui na fatura de água. Então esses são os custos básicos, principais que nós temos em relação à casa. Além do arrendamento, que o valor do arrendamento que a gente paga é de mil euros. Pode parecer muito mil euros, mas é o que a gente conseguiu aqui na região que nós gostaríamos de morar. Nós já havíamos definido que nós iríamos querer morar num lugar que tivesse um bom nível de qualidade. Então nós não temos, não moramos num apartamento luxuoso, ultra, mega, caro. Mas eu acho que é um apartamento que supri totalmente a nossa necessidade, né Denise? Isso, e ele está bem localizado, né? Então isso facilita muito as coisas. Exatamente. E lembrando que pela certificação que ele tem, a gente gasta um pouquinho menos de energia. A localização dele é muito boa também. Então a gente está perto de quase tudo. A gente comprou um carro, mas a gente usa pouco o carro. Aqui na cidade praticamente a gente não usa o carro, a gente usa o carro mais quando vai sair da cidade. As poucas vezes que a gente usa é para o mercado mais longe, né? Exatamente. Se eu quiser fazer uma compra maior, daí a gente vai de carro. Porque até isso, né? Se eu quero alguma coisa assim um pouco mais rápida e pouquinha coisa, dá para ir a pé. Tem vários mercados assim pertinhos, né? Que eu posso fazer a pé. Falar agora sobre a parte de comunicação, né? Internet e telefone. Quando nós chegamos aqui em Portugal e arrendamos esse apartamento, eu tentei fazer um contrato com a Vodafone, mas a Vodafone não conseguiu instalar aqui por questões técnicas, não tinha o dentro do prédio ainda. E a Vodafone, a NOS tinha. Então eu fiz um contrato com a NOS, que o valor é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nesse valor está junto a internet de 500 mega, a televisão e três telefones celulares. Pode ser telefone fixo também, mas a gente não usa, tá? A gente comprou um carro, tem uma parcela do carro, mas esse eu acho que não deve ser colocado dentro do custo mensal. O que tem que colocar sim é o combustível que a gente gasta para poder usar esse carro. E a gente está gastando em torno de 60, 70 euros por mês. Provavelmente, na média, deve ficar em torno disso, né, Denise? Isso, sendo que nós temos os descontos, né? Porque aqui você compra no mercado e o mercado acaba revertendo um bônus, digamos assim, no posto de gasolina. Então muitas vezes a gente vai lá para colocar o gasóleo, né? E acaba tendo um bom desconto. Chegamos a ter desconto de 10 euros. Cada vez que a gente vai abastecer, eu coloco 16 litros, que dá mais ou menos 32 euros, e a gente ganha 8 euros de desconto. Então, na verdade, a gente está ganhando quase 30% de desconto, né? Dá uns 25, 25 a 30% de desconto por causa das contas que a gente faz no Pingo Doce. O Pingo Doce, lógico, outros mercados também têm esse tipo de promoção, mas o que a gente usa mais é o Pingo Doce e ele está servindo bem para a gente conseguir esses descontos na hora de abastecer o carro. A despesa do colégio da Júlia é só com a alimentação. Ela paga, acho que é 1,60 a receição. Só que ela não almoça todos os dias no colégio. Então, é um custo variado ali que eu posso calcular talvez em torno de 20 a 30 euros por mês no custo de alimentação da Júlia no colégio, tá? Livros, questão de livros, todos fornecidos pela escola e pelos vouchers que a gente troca, ganha um voucher e troca na livraria. Bom, vamos falar agora sobre os nossos gastos em supermercado, né, Denise? O supermercado é uma coisa que vai depender muito dos hábitos de consumo de cada família, mas nós aqui, acho que a gente acaba gastando o mesmo valor que a gente gastava lá em Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Só que aqui o que a gente nota muito é que a gente consegue ter acesso a ótimos produtos, a produtos de mais qualidade do que nós tínhamos lá, né, Denise? É, o que na verdade acontece e que provavelmente vai acontecer com você que está chegando é aquela euforia, né, do início. Você vai no mercado, você vê tantas coisas boas, com preços bons, você acaba comprando, 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 pegando um produto. Até que com o passar do tempo, você vai ver e já vai se identificando com o seu gosto e aí você vai restringindo, ah, eu vou em tal mercado pegar aquele biscoito, eu vou em outro mercado pegar aquele sorvete. E nessas compras também eu estou fazendo meu estoquezinho de vinho, né? Vou mostrar aqui para vocês que eu já tenho um pouquinho aqui. Então, nesses dois meses, toda vez que eu fui no mercado, acabei comprando, ao invés de comprar um só, acabei comprando dois ou três e estou fazendo um estoque. Daqui a pouco está chegando o inverno, aí eu já vou ter um estoquezinho de vinhos de boa qualidade. Porque o interessante é quando vai no mercado já aproveitar as promoções. Então, se eu tenho um estoque e não tenho promoção, eu não preciso comprar. E agora, quando tem algum tipo de promoção, vale a pena, às vezes, conseguir pela metade do preço. É, porque aí agora ele já sabe os vinhos que mais agradam a ele. Daí, quando tem alguma oferta, algum preço mais em conta, daí já pode ir fazendo estoque. Isso aí. O valor total que a gente gasta no mercado é esse aqui que eu vou colocar aqui para vocês. A previsão inicial era para gastar 450 euros, né? 150 euros por pessoa. A gente está gastando um pouquinho mais do que isso, do mercado. Mas a gente não está se privando de nada, né, Denise? Não, nada. Nem de carne, peixe, camarão, vinho. A gente está... Lógico, a gente não consome exageradamente, né? Não. Mas aqui é bem mais fácil, mais acessível, né? E tu consumir até a maneira com que ele veio embalado, como ele veio já meio semi-preparado. E tem como armazenar, né? É mais fácil também. Exatamente. Então, uma coisa importante, quando você vier para Portugal, é que existe uma quantidade muito boa de compras que você pode fazer de congelado, principalmente carne, peixes, peru, camarão. Então, tu ter um freezer que consiga, né? Tu consiga guardar uma quantidade razoável de alimento. É importante, para não precisar ir toda hora no mercado também. E para aproveitar as ofertas, né? Às vezes tem ofertas, chega no mercado um quilo de um peixe bom, de filé, alguma coisa assim, está em torno de 3 euros, 3,99. Aí vale a pena comprar um pouquinho mais, né? Porque não pode ser que não esteja a todo momento esse preço. Lembrando que no mercado, eu acho que ainda vai reduzir um pouco, até porque a gente está fazendo um pouco de estoque de algumas coisinhas, né? E provavelmente a gente vai ficar em torno dos 450, 400 a 500 euros por mês para ter as pessoas aqui em Portugal. Valores totais que nós gastamos, então, gastos com saúde, 10,37. Alguns gastos em farmácia. Farmácia. Água, 34,30 euros. O gás, 24,52 euros. O clube e piscina, 36,80 euros. O restaurante a gente acabou gastando 40 euros, com 97,00. Foram duas vezes que a gente saiu para almoçar fora. Gasóleo, 45 euros. Mas eu acho que na média a gente vai gastar um pouquinho mais do que isso. Energia, 64,86 euros. Internet, TV e telefone, 86 euros. Isso, 25 centimos. Supermercado, 516 euros. Arrendamento, 1.000 euros. Valor total, 1.849,13 euros. Esse é o custo que a gente tem para viver aqui na Póvoa de Varzim, no apartamento que a gente mora, com os níveis de consumo que a gente tem. Se isso é muito ou pouco, deixe aqui nos comentários o que você acha dos nossos gastos aqui em Portugal. Óbvio que os nossos custos, talvez eles sejam um pouco altos para quem vem trabalhar aqui em Portugal. Mas como a gente vem com rendas do Brasil e outros investimentos, então, está dentro das nossas possibilidades, dentro da faixa de consumo que a gente pode fazer. óbvio que tem como viver com menos que isso, né, Denise? Conseguindo fazer alguns cortes, né? Sim, com certeza. Poderia gastar mais ou gastar menos? Deixe nos comentários o que você achou dos nossos custos aqui em Portugal. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Vou deixar aqui no final a indicação de dois outros vídeos aqui de Portugal, que provavelmente vão ajudar muito você a escolher aonde você vai morar aqui em Portugal. Tchau! Tchau!